Era o que a família desejava, era o que ele estivesse aqui com a gente, mas infelizmente esse irresponsável tirou a vida da esposa dele e hoje meu sobrinho partiu. É fácil para a família, o Felipe tinha 22 anos, trabalhador, ele ia trabalhar enquanto esse rapaz estava nas noitadas, o que não é proibido ninguém se divertir, mas saber se divertir, saber os seus limites. E esse rapaz, ele não tem limite, hoje ele destruiu a nossa família e amanhã, qual será a próxima quando soltarem ele? A gente quer a justiça, o meu sobrinho era uma pessoa maravilhosa, muito boa e a gente não tem palavras. Governador Rafael Fonteles, eu acredito e confio em você, não deixe passar em branco. Chico Lucas, secretário de segurança, olhe por nós, olhe pelo meu sobrinho, pela esposa dele, três crianças que ficaram órfãs de pai e mãe por irresponsabilidade de um moleque que fez isso, porque um homem, ele não tem esse caráter de pegar um carro bêbado, alcoolizado e destruir uma família. Não é proibido esse homem, rapaz, senhor João Henrique Bonfim, você se divertir, mas saiba, saiba viver, não dessa forma, destruindo lares. Olha, a dona Josélia, a gente pode ver que ela está muito emocionada, não é por menos, é claro, porque no final de semana, já durante o atropelamento, a esposa do Felipe, né, ela morreu já no local do acidente e hoje pela manhã a família acorda, ou se alguém pôde pelo menos conseguir dormir à espera de alguma notícia, ou então naquela angústia para que um milagre pudesse acontecer. O dia amanheceu hoje com a notícia mais triste, tornando o que já estava triste, mais triste ainda para a família do Felipe.